Olá pessoal, hoje vou fazer uma receita que faz muito tempo que eu não faço que é o charuto de carne além de ser fácil, a carne fica muito suculenta e saborosa e então, vamos para a receita? vou começar cortando 3 cenouras em palitos vou cortar 2 calabresas em palitos e 5 pimentões e vou usar a vargem de metro eu vou usar essa vargem porque ela não tem fiapo e fica bem macia quando cozinha mas você pode usar ou substituir com legumes de sua preferência estou usando 1,5 kg de colchão duro em bife e eu estranhei quando eu vi esse bife do colchão duro porque ele estava muito grande aí eu percebi que ele estava junto com o lagarto mas até melhor, porque aí fica um bife bem grande e vamos bater o bife para que fique macio e suculento isso também ajuda que pegue bem o tempero vou fazer o tempero e vou colocar 1,5 colher de sopa de alho triturado pimenta do reino é a gosto e 1 colher pequena de sobremesa de sal e 2 colheres de sopa de vinagre agora é só misturar e passar nos bifes como o bife está muito grande eu vou cortar uma parte e assim com o bife vai dar para fazer 2 charutos de carne agora é só começar a rechear colocando cenoura a calabresa e o pimentão e a vagem comece a enrolar e apertar para ficar bem firme e é só prender com um palito de dente agora é só fazer assim com todos e vá colocando dentro da panela de pressão e se você é novo no canal se inscreva e ative o sininho de notificações assim você será avisado assim que entrar vídeo novo no canal e se tiver gostando já deixa o seu joinha e para fazer o caldo eu vou separar 1 litro de água e vou colocar 3 colheres de sopa de massa de tomate e é só misturar agora é só colocar o caldo na panela de pressão e a minha panela de pressão é de 7 litros e meio ela é bem grande vou colocar junto os ingredientes que sobrou e vou colocar 1 kg de batatas e a batata é opcional vou tampar e vou deixar por 30 minutos na pressão e depois de 30 minutos está pronto você pode colocar na travessa para servir vou cortar um para mostrar como ficou por dentro olha só que delícia que ficou e se você preferir você pode servir sem os palitos é só tirar assim que o charuto de carne não vai abrir e eu aconselho a você a retirar todos os palitos antes de servir assim não tem perigo de ninguém se machucar com os palitos de dente e eu espero que tenha gostado dessa receita mata né bye 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 e aí e aí e aí